Olá, está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais reportagens da região serrana e dos lagos que foram destaque na TV Multiplix. Vamos começar o programa falando sobre comemorações. Essa semana foi aniversário de Santa Maria Madalena, um dos municípios mais acolhedores e aconchegantes da região serrana do Rio. A cidade natal da atriz e comediante Dersi Gonçalves completou 159 anos e guarda muitas histórias e memórias. Você vai conhecer um pouco mais sobre Madalena na reportagem que eu fiz com o cinegrafista Warley Freeman. Tranquilidade, belezas naturais, acolhimento e um charme que só ela tem. Quem já visitou Santa Maria Madalena sabe do que eu estou falando. A pequena cidade da região serrana do Rio parece até cenário de novela de época e, por ser tão singular, se tornou a queridinha de muitos turistas. Segundo relatos, a cidade nasceu a partir de uma troca muito peculiar, quando o padre Francisco Xavier Froté foi catequizar pessoas na região. E aqui ele encontrou um poceiro chamado José Vicente. E o padre portava uma espingarda de marca suíça, tendo ele gostado aqui das terras em que o José Vicente era poceiro. E o poceiro José Vicente, gostando da espingarda que trazia o padre, eles formalizaram uma troca. E essa troca foi oficializada em cartório, na época em Cantagalo, pois naquela ocasião Santa Maria Madalena, que não tinha o nome de Santa Maria Madalena ainda, pertencia a Cantagalo. O nome da cidade é fruto de uma promessa feita pelo padre, que era devoto de Santa Maria Madalena. Se ele bebesse das águas daqui da nossa região e ficasse curado do mal que ele tinha nos olhos, que ele faria doação daquelas terras, destas terras, à Santa Maria Madalena. Hoje, com pouco mais de 10 mil habitantes, 814 quilômetros quadrados e sete distritos, o município é considerado o terceiro com o melhor clima do Brasil. Inclusive, a cidade também é referência quando se trata de cultura. O nosso carnaval é tido como o maior carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje, junto a órgãos ligados à cultura do estado do Rio de Janeiro, a festa literária de Santa Maria Madalena é a segunda maior do estado. As construções antigas são uma das principais características de Madalena, como a igreja localizada na Praça Froté, por exemplo. Ela tem 52 metros de altura e é um dos mais famosos cartões postais da cidade. E falar de Santa Maria Madalena é também lembrar da atriz e comediante Dersi Gonçalves, sua filha mais ilustre. Tão famosa que o Brasil inteiro reverencia sua memória. E aqui, é claro, não poderia ser diferente. Esse monumento, instalado aqui na Praça Coronel Braz, por exemplo, mostra o quanto Dersi ainda é importante. E o tanto que ela levou o nome da cidade para o mundo. Para nós, em especial os madalinenses, ela tornou-se muito especial, porque ela tornou-se uma cidadã benemérita da nossa cidade. Ela usava o seu programa de televisão, que na década de 60, era líder de audiência na TV Globo, para fazer campanha pedindo apoio para a construção do nosso hospital. Como também a abertura da estrada de Madalena em direção a Nova Friburgo. E além de Dersi, não há conterrâneo que não seja apaixonado por Madalena. Quem sai da cidade, nunca esquece suas raízes. E sempre acaba voltando para o aconchego do lar. Assim como a dona Zequinha, como é carinhosamente conhecida. É ser o quinto distrito de Santa Maria Madalena. Em primeiro de maio de 24. E eu estou aqui com a graça de Deus. Estou madalenense de coração. Ainda em clima de festa, quem também fez aniversário foi Sumidouro, que celebrou 131 anos de fundação, com muitas histórias e belezas naturais. Nós também preparamos uma homenagem, exaltando os pontos turísticos da cidade. Sumidouro levou o nome de sua padroeira Nossa Senhora da Conceição do Paquequer até o ano de 1890. O seu nome atual foi definido em razão das águas do rio Paquequer, que correm quase sempre na superfície e desaparecem em um determinado ponto de seu curso. Uma espécie de Sumidouro. O município da região serrana do Rio é considerado uma cidade cinematográfica por fotógrafos. E não é para menos. As ruínas da linha do trem que ligava a cidade com Minas Gerais são ponto certo para turistas. O túnel de Murinelli é uma raridade. A cascata do Conde Dê, considerada a maior em queda livre do estado do Rio, tem mais de 127 metros de altura e é um dos principais cartões postais do município. As construções antigas marcam sua história e fazem de Sumidouro um lugar único e especial. Mudando de assunto, quem nunca ouviu falar no conto do vigário e quem é que não conhece alguém que tenha sido vítima de golpes? Em tempos de pandemia e tecnologia, tomar cuidado com supostas ajudas, facilidades e ganhos é sempre importante. Confira dicas de como se prevenir dessas ciladas. Mesmo com toda a disponibilidade de informações que o século XXI proporciona, as pessoas continuam caindo em golpes de estelionato ano após ano. Todo ano vem aumentado, não só pela pandemia, mas essa coisa da internet está evoluindo muito. Os golpes estão melhorando cada vez mais, vamos dizer assim, e os casos vêm aumentando a cada ano. Na região serrana do Rio de Janeiro, os golpes de estelionato tiveram um aumento significativo. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado, o ISP, só em Nova Friburgo, de janeiro a abril de 2021, foram registradas 103 ocorrências deste tipo, número 18,4% maior que o mesmo período do ano passado. Os golpes na internet são maioria. Por se tratar de um ambiente virtual onde é mais fácil preservar a imagem, os golpistas fazem as vendas, recebem pelos produtos, mas não fazem a entrega. Além disso, durante a compra, os dados pessoais acabam sendo expostos. Por isso, é importante que os consumidores fiquem atentos. Cuidado primeiro com o site que ela vai comprar. Sites desconhecidos, pode esquecer, evite todos. Tem que ficar atento à oferta. Está muito barato? Geralmente é golpe. Aqui em Nova Friburgo, um homem foi preso recentemente aplicando o golpe do cartão bancário. Ele ligava para algumas pessoas, se passando por um funcionário do banco. Pedia a senha do cartão e dizia que o mesmo havia sido clonado. Depois disso, aconselhava a vítima a cortá-lo, mas sem danificar o chip. E dizia que, em seguida, um funcionário passaria para pegar os pedaços do cartão. E era aí que o golpe começava. Depois de pegar os pedaços do documento, o estelionatário colocava a parte do chip em um outro cartão. Inseria ele no caixa eletrônico e, como já possuía a senha, retirava o dinheiro da conta da vítima. Por mais que eles utilizem toda a estrutura tecnológica que eles têm, o domínio, é fundamental que a vítima, o lesado, tenha cuidado com a sua senha e com o seu cartão. Não se cede senha a ninguém. Não se entrega cartão a ninguém. Os bancos não agem dessa forma. De acordo com o delegado da 151DP de Nova Friburgo, um dos grandes problemas na hora da investigação desse tipo de golpe é que, muitas vezes, as vítimas não dão sequência ao registro criminal. Porque tem gente que quer apenas o ressarcimento junto ao órgão bancário. E aí, nesse caso, não vai haver investigação criminal. Tá certo? Então, é preciso que ela traga o maior número de dados possíveis. O que aconteceu, onde, quem, se ele teve determinado auxílio de terceiro, e mais, que, por fim, ele diga se deseja representar. Em Nova Friburgo, um projeto quer devolver vida e cor aos muros de contenção construídos após a tragédia de 2011. E, literalmente, tentar apagar as cicatrizes que ficaram. Saiba mais sobre essa iniciativa. Os muros de contenção construídos após a fatídica tragédia de 2011 em Nova Friburgo se tornaram uma grande marca, que, por muitas vezes, trazem lembranças de dor e tristeza. Pensando em minimizar esse impacto, artistas criaram o projeto Apagando Cicatrizes. Não era morador da cidade, e aí eu vim à cidade e vi esses murais. Então, isso me impactou muito, como uma forma de não entender o que aconteceu ali. E eu fui buscar entender o que tinha acontecido, e isso foi me trazendo um pouco de angústia, de saber que ali tinha acontecido e tinham perdido-se muitas vidas ali. As artes nos muros vão ser feitas através da técnica do muralismo, que é diferente da pichação. O criador do projeto esclarece que a única coisa em comum entre elas é a ferramenta de trabalho. A pichação acaba sendo uma afronta à sociedade, e o muralismo vem como uma forma de apaziguar essa conversa. O muralismo é a técnica de pintura em grande escala, que a gente usa muito plataformas, como laterais de prédios, muros justamente de contenção, e como ela tem uma vista pública, a preocupação de sempre ter uma imagem, uma história que seja impactante para as pessoas que estão frequentando aquele espaço. Mas para esse projeto ser colocado em prática, depende da população. Um abaixo-assinado foi criado para conseguir a aceitação pública, e assim, será autorizado pela Prefeitura. Tem essa preocupação em saber um pouco do feedback da população, que na verdade é uma coisa que vai estar ficando para a gente na cidade. Você consegue encontrar ele na página do Instagram, que é o apagando underline cicatrizes. Depois da aprovação do projeto, o primeiro muro a se transformar em uma obra de arte é esse aqui na rua Augusto Spinelli, no centro da cidade. A ideia é que muitas flores devolvam vida a esse espaço, e enfim, apaguem para sempre as cicatrizes deixadas pela tragédia. No momento, mais de 20 pontos já foram escolhidos para serem contemplados com o trabalho dos artistas, que prometem trazer um conforto para aqueles que de alguma forma ainda carregam feridas, daquele 11 de janeiro. Essa arte urbana que é considerada, a gente consegue fazer essa mágica, transformar um muro que estava abandonado, sujo, em um desenho muito bonito ali, que possa gerar uma reflexão muito bacana para quem está passando, para quem convive ali naquele local, naquele ambiente. Mas é uma forma que tem para a gente ressignificar, ressignificar uma tragédia, uma perda, olhar para aquilo e dar um novo sentido. Aos 17 anos, uma promessa friburguense mostra que tem um futuro brilhante no crossfit. Com apenas dois anos de treinos, Bernardo Costa vem colecionando conquistas na modalidade. Veja na reportagem de Matheus Oliveira. Vontade, dedicação e força, muita força. Nada disso pode faltar na rotina do atleta friburguense de crossfit, Bernardo Costa. Não foi uma escolha assim, ah, eu quero fazer isso. Foi bem naturalmente, os resultados foram vindo e tudo mais, então eu meio que me apaixonei mesmo e vi que é uma coisa que eu tenho um dom. Com apenas 17 anos, Bernardo mostra que possui um futuro brilhante pela frente. O primeiro contato com o crossfit veio quando Bernardo tinha apenas 15 anos, mas o esporte só começou a ser levado a sério em 2019, quando vieram as competições. Desde então, o atleta passou a treinar mais pesado e a se destacar. Eu conquistei esse primeiro lugar no Open Crossfit Games, na categoria Scale. Na virada do ano, em 2020, veio essa pandemia, então não teve quase nenhum campeonato. Eu participei apenas do TCB, que é o torneio Crossfit Brasil, que é considerado o brasileiro aqui do Crossfit no Brasil, e eu conquistei o sexto lugar. Mesmo em meia pandemia e com a academia fechada, ele manteve a forma. E chegou ao Crossfit Games, onde foi um dos melhores do mundo. Eu conquistei de 1.900 atletas no mundo. Eu fiquei 19º no mundo, 4º na América do Sul e 3º no Brasil. E como todo atleta, é preciso não perder o foco. Por isso, Bernardo não desiste. E sonha em conquistar resultados maiores no mundo do esporte. E domingo é dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. Muita gente segue a tradição de fazer pedidos a ele para poder encontrar o amor de sua vida. Em Nova Friburgo, não é diferente. Conheça um pouco mais sobre a história desse padroeiro na matéria de Bianca Chabudé e o Arley Freiman. No mês de junho, a Igreja Católica celebra o dia de Santo Antônio, um dos mais populares e importantes santos do catolicismo. Nascida em Lisboa, em Portugal, Fernando Antônio de Bulhões realizou diversos milagres ainda em vida. E foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Sua vida foi indo pautada na evangelização, na pregação. É um santo que teve muito destaque na igreja. Portanto, a sua canonização como santo aconteceu um ano após a sua morte. E isso é muito marcante porque dificilmente isso acontece. Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro. Por isso, muita gente pede a ele um matrimônio, faz promessas e até apela para as mais diversas simpatias. Tudo para encontrar o amor da sua vida. Reza a lenda que se você colocar o santo de cabeça para baixo, você vai conseguir um pretendente. Você só vai tirá-lo de cabeça para baixo se você conseguir um pretendente. E eu entrei nessa onda quando eu era mais nova. E quem encontra o amor decide muitas das vezes subir ao altar na capela de Santo Antônio para que a união possa ser abençoada por aquele que é o santo casamenteiro. Primeiro que a gente ouviu uma história de família, de que quem se casa ali naquela igreja não se separa nunca. Exemplo dos meus pais, dos avós dela. Santo Antônio sempre olhou pelos relacionamentos da nossa família e tem olhado pelo nosso que... Já são quase 12 anos de casado. 12 anos de casado, mas juntos... Quase 25. Realizamos o sonho de casarmos lá. Entendeu? E essa união dura até hoje e se Deus quiser por muito mais tempo. E estamos aí juntinhos há 32 anos. E vamos continuar mais e mais anos, se Deus quiser. E que Santo Antônio continue nos abençoando. O santo franciscano também é conhecido como o padroeiro dos humildes, pois distribuía alimentos para as pessoas menos favorecidas. Foi daí que surgiram os famosos pãezinhos de Santo Antônio, que são distribuídos todo dia 13 de junho para os fiéis. Santo Antônio, seguindo os passos do seu fundador, que é São Francisco de Assis, ele ia nas casas mais pobres, distribuía pães, conseguia os pães. Ou seja, sempre acontecia a partida. Mas quem já tem um casamento e fartura alimentar também pode receber uma ajudinha do santo. O padre Gelsimar garante que a intercessão de Santo Antônio é forte em qualquer pedido. A gente tem que ter fé, tem que ter confiança, né? Quem concede a graça é sempre Deus. Mas Santo Antônio sempre dá uma força, dá uma ajuda aí mediante esse pedido, né? O Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana e dos lagos do Rio, você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!